Aqui em Alasboa Veloso, pelo que se observa, a perseverança dele começou de uma maneira humilde, digamos, até chegar ao patamar que hoje se encontra. Então, serve o Tonio, na minha opinião, serve como a referência no campo, no segmento empresarial em Alasboa Veloso. E por conta da perseverança, como eu já falei, acredito que ele está chegando a esse patamar. Parabéns, Tonio, pela conquista. Dito isto, a gente pede para que os senhores e senhoras se fazem presente, amigos, familiares, o casal, que saúdem com uma salva de palmas, tão logo sejam feitos aí. Esse momento é feito nesse laço, na fita de inauguração das novas instalações de Toy Bot. A palma de palmas, senhoras e senhores. E ele vai desistir do portão. E ele vai desistir do portão.